Antônio Carlos Cerezo, 1,83m, vou dar sua ficha toda agora, 61 anos, peguei a idade, mineiro do bairro Esplanada, Belo Horizonte, apelido o patrão da bola, capitão da paz, me promoveram, volante, treinador, campeão na vida e na profissão. Nada, principalmente porque, vamos falar do glorioso, quando você fala do Atlético é sempre bom, sempre emocionante, até porque grande parte desses meus 61 anos foi vivida no Atlético, é uma coisa inesquecível. Cerezo por Cerezo, a personalidade, seu lado, o Cerezo, o lado pessoal, quem é Antônio Cerezo? Olha, ainda procuro, estou me encontrando aí nessa vida, mas eu sou um cara muito tranquilo, sou muito tranquilo e não crio muita complicação não na minha vida, sou um cara que sou de bem com a vida. Cerezo por Cerezo, como jogador, seu estilo, que avaliação que você faz no seu tempo de bola? Olha, eu sempre gostei de jogar futebol de salão, porque no futebol de salão você estava sempre com a bola no pé, e eu acho que isso foi uma característica que me fez eu ser um volante diferenciado. De querer estar com a bola no pé, de querer estar participando das jogadas, e isso se deu normalmente num período onde os volantes não tinham essa característica de um cara um pouco polivalente, um cara que jogava na defesa, na lateral, jogava no ataque. Eu consegui ser diferenciado dos outros justamente por essa característica. Na época, quando eu comecei, alguns críticos de futebol achavam eu um jogador peladeiro, porque eles não me viam em campo, ou taticamente, com um posicionamento, porque onde estava a bola eu estava participando, eu estava participando e estava querendo jogar. Você sempre quis ser jogador de futebol ou não? Não, não. O futebol, para mim, foi a forma que nós tínhamos, na minha época, lá no bairro Esplanada, para a gente divertir e brincar. O que te levou para o profissional mesmo? O que te descobriu? Olha, eu jogava no ferroviário. E aí foi um time do Padre Eustáquio, que o treinador chamava Formiga, jogar contra o ferroviário. E esse Formiga, logo depois da partida, me procurou e falou, O garoto, você não quer treinar no Atlético? Eu falei, senhor, eu fiquei assim, meio... Quantos anos você tinha? Ah, eu devia ter o quê? Uns oito anos, nove anos, entendeu? Era um moleque. Mas eu, quando eu cheguei lá, eu não ia treinar no Atlético. Eu ia jogar contra o Atlético. É bem diferente. O Formiga, ele me enganou nisso, né? Ele levou o time dele para jogar contra o Atlético. Quando terminou o jogo, o treino, naquela época era o sozeiro das camisas, né? E ele que chegou perto de mim e falou, O garoto, você não quer vir treinar aqui no Atlético? Ele gaguejava um pouco, né? Me falou, então, quando ele falou, eu fiquei prestando muita atenção nele, porque ele estava gaguejando, né? Aí ele falou, me convidou isso, aquilo e tal, para treinar no Atlético. Aí, quando eu vi o campo, né? O estádio, eu não conhecia, né? O campo, o estádio ali em Lourdes. E aí, a ideia, eu achei legal, né? A dificuldade minha, realmente, era de passagem, né? Mas o sozeiro das camisas foi o cara, realmente, que me lapidou. Antes do jogo, chorava, fazia discurso, eu quero morrer com a bandeira do Atlético. E aconteceu mesmo. E foi o meu começo, né? Mas mesmo assim, eu só fiquei lá no Atlético três meses. Eu comecei a disputar um campeonato de dente e leite, mas depois, eu estava com muita saudade dos meus amigos e da minha casa, né? Da minha mãe, né? E aí... Você é filho único? Sou filho único. Aí eu acabei, o que eu fiz? E eu larguei o Atlético e voltei para o ferroviário. É, incrível que pareça, eu larguei o Atlético e voltei lá para o ferroviário. Mas aí, o Dom Serafim, que assistia os jogos do Dente de Leite, né? Que é um atleticano que todo mundo sabe disso. Ele era muito amigo também do meu pai, o Moleza, né? Que era o Carlito, né? E aí, ele quando não me viu lá jogando, ele se interessou e perguntou cadê o filho do Moleza, né? E aí, o Dom Serafim foi e foi me buscar lá na Esplanada. Para voltar para o Atlético? É, aí conversou com minha mãe para voltar para o Atlético. Me arrumou emprego na Universidade Católica. Eu fui lá para trabalhar como off-boy, né? E depois eu passava no Orfanato de Santo Antônio, que era ali na rua São Paulo, com Tamóis, né? Onde eu almoçava e estudava. Fala uma coisa, o Atlético para você, o que virou, o que é, o que sempre foi o Atlético para você? Olha, o Atlético depois dessa minha primeira passagem lá, e depois veio infanto, veio juvenil, não é? Aí, transformou a dimensão minha em termos de brincadeira, né? Foi mudando, sem dúvida, porque aí eu estava entrando em competições, em campeonato, entendeu? Eu queria ganhar, eu queria competir. O que o futebol ensinou na vida hoje, você, maduro, se olha para trás? Eu acho que, de certa forma, tudo é uma grande competição, né? Agora, com o passar dos anos também, você vai se adequando, né? Eu, quando eu tinha aí até meus 12, 13 anos, eu não tinha um, não pensava muito. Eu queria divertir, viver o momento, entendeu? Depois, como profissional, aí entra a família, aí você quer pensar no futuro, ter uma proteção, fazer o melhor, para que você possa usufruir disso, né? Depois, quando você chega nessa idade que eu tenho, é só agradecer, é só agradecer a Deus. Bacana. Você já foi treinador, né, nos últimos anos? Foi uma boa experiência? Foi. Eu trabalho mais fora do que propriamente aqui no Brasil. Por quê? Você não tem vontade? Não, tem. É porque, às vezes, é oportunidade mesmo, né? Aqui tem um giro também muito forte dos mesmos, né? O meu currículo é construído mais fora do que aqui mesmo no Brasil. Mas é uma carreira absolutamente vitoriosa. É. Um treinador. Eu não reclamo, não tenho o que reclamar, não. Você nunca escondeu a sua origem simples, pobre. Você é filho do palhaço moleza. Você também já foi um palhaço? Eu era o dureza. Você era o dureza. É. Filho único. Sua mãe era húngara? A mãe é família robatina. Eles sempre foram cirquenses, né? Eles vieram da Hungria. Na região de Campinas. Ela vem pra cá e conhece seu pai? Ela conheceu o circo? Com o circo. Ela conheceu o papai em Nova Lima. E aí se juntaram e os dois fugiram. E aí... Eles eram a família juntas? Família. Eles tinham o circo. Mas depois, com a minha vinda, né, eles... O papai também foi trabalhar na TV Itracolomia na época, né? E aí eles abandonaram o circo. O papai ficou trabalhando na TV Itracolomia. E mamãe também fazia teatro. Fazia muitas peças de teatro. E eram... E lá, esplanada. E você, com essa experiência do seu pai como palhaço? E você também como dureza? Foi dureza, você? Nada. Era só divertimento. O papai fazia muitos aniversários aqui. Trabalhava muito com os prefeitos da cidade, isso e aquilo. Como o Dom Serafim. Por que o Dom Serafim foi me buscar? Porque ele era amigo do papai. Ele sabia quem era o papai. E aí, quando me viu jogando, ele foi lá na esplanada e me buscou. Eu acho que eu também já jogava bem, né? Não. Eu acho que isso ajudou também. Eu me pegou. Isso também ajudou. Mas, por isso, eu era muito pequeno. Então, eu ia para brincar com os outros garotos, entendeu? Mas, assim... Aí, o papai morreu muito de cedo, né? Você tinha oito anos. É. O papai, quando morreu, morreu cedo. Ficou aí uns três anos de cama com problema de câncer, né? Ele não tinha... Ele... A profissão de artista não era reconhecida. Ele não tinha nenhuma assistência, né? De saúde. Quem ajudou muito a gente foi a maçonaria. Porque o papai era maçom. Eu gosto de falar isso sempre. Papai era maçom. E aí, foi a grande ajuda que nós tivemos da maçonaria. E aí, você começa a trabalhar. Eu comecei a trabalhar, eu e minha mãe, né? A gente tinha lá o barraco na esplanada. Tinha um outro barraco lá que a gente alugava. E aí, uma vida de bairro de Zona Norte, como milhões de brasileiros, né? Qual que é a influência dos seus pais, no seu caráter, na sua vida, na formação da sua família? Eu acho liberdade, viu? Os dois me davam muita liberdade. Os dois eram muito assim... Não sei por que eles mexiam com teatro. O papai trabalhou na televisão, tiveram círculos. Muito cabeça aberta, eles. E eu procuro ser assim com os meus filhos. A gente vai passando, né? Duas pessoas muito honestas, uma pessoa por bem. Eu acho que isso que foi o grande legado. Orgulho dos seus pais, claro, né? Nossa Senhora! Minha mãe, então... Porque papai morreu, né? E depois mamãe que ficou segurando tudo, né? Saía pra trabalhar, eu ficava com os vizinhos. Pra encerrar, tudo já foi dito sobre Toninho Cerezo? Ou falta alguma coisa? Ou você gostaria de falar alguma coisa? Ah, não. Minha história é muito grande. Tem muita coisa aí. Tá aí, ó. E minha mãe foi fantástica. Desce. Saudades dela? Sempre, né? Mas sempre. Mãe é mãe, né? E ela foi muito importante, né? Nessa sua participação, né? Mas sempre cuidou muito. Sempre estava muito ligado no que acontecia. Muito presente na sua mãe. Mas me dando sempre liberdade. Você fica emocionado, né? Como você fala. Ah, porra. Agora teve o dia das mães. Agora, né? Mexe. Agora, nós temos... Ele vai nos mostrar com exclusividade para a TV Galo Premiere. É o nosso convidado, né? É. Vamos poder mostrar? Vai, você vai poder ver. Vocês vão comigo que a gente vai mostrar com exclusividade. Algumas fotos. Do nosso querido palhaço Dureza. E outras mais. Vamos lá? E o Toninho da Dona Helena. E o Toninho da Dona Helena. A senhora é a mãe dele. Que tal o material exclusivo das fotos que ele vai mostrar pra gente? Entra? Entra. Vamos lá. Entra na verdade. Eita! O que que é isso? As fotos aí. Que fotos são essas, senhoras? Essa aqui eu me arrumando lá no edifício Acaiaca pra entrar no programa que o papai tinha que era o programa Estrela no Ar. Aí eu fantasia... Ele me colocava... Eu me pintava, né? De moleza, né? Com a roupinha de palhaço. De moleza, né? Eu era dureza. O papai era moleza. Aí eu entrava com ele pra brincar. Quando? Você vê, eu devia ter o quê? Que sete anos. Que legal! Vamos ver essa outra. Essa outra. Isso em casa, né? São fotos. Pequeno, criança. Olha essa daqui. Olha, no terreiro lá de casa. Que isso! Esse aqui é o peru. Esse aqui é o Lunguinha. Ele faleceu. Agora são irmãos. Isso não. O terreiro lá de casa era o nosso campo de futebol. Este aqui? Esse sou eu. Já com a bola. Ah, sem dúvida. Olha, olha a calça. A calça de saco de linhagem. É verdade. E a bola? A gente era tão feliz e não sabia, né? Ué, que bacana. Que coisa boa. Que esforço. O que mais, né? Tem mais duas ali. O velho ali. E aqui tem mais fotos. Aqui eu normalmente no camarim, né? E aqui lá no... Já dentro brincando. Tá vendo? Que legal! Que bacana! Que fotos! Como é que você arrumei essas fotos? Arrumei essas fotos com um fotógrafo aqui de Belo Horizonte. Esse cara tem foto, acho, de todo mundo. E aí me indicaram e eu fui lá e consegui essas fotos. Você nunca tinha mostrado essas fotos pra mim? Não, ninguém. Só os meus filhos que sabem, né? A família só que sabe. E agora? Os assinantes da TV Galo Premier? Sem dúvida. Glorioso sempre. Em primeira mão, hein? Legal demais. Obrigada. Quanto você vê essas fotos? Ah, a gente volta no tempo, né? Volta no tempo. Nossa senhora. Por isso que eu não reclamo da vida. Minha vida foi muito boa. Muito boa. Só tem que agradecer. Balança um pouquinho, Marcelo? Ah, mexe, né? Sempre mexe. E eu sou muito soldosista e piora. Você tem como não chorarão de emoção, né? Obrigada, Cereza. Show de bola. Exato. Exato.